Música Hoje eu estou muito contente que a gente está abrindo a loja do Kurt e a gente fez essa apresentação, a gente não, né? O Gerard fez essa apresentação maravilhosa, essa performance aqui dos balões e eu fiquei muito feliz porque eu achei a coisa mais linda do mundo e é muito legal, a coisa mais linda do mundo acontecendo a das Lu, né? Música 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 A maior dificuldade foi conseguir fazer o máximo de coisa no Brasil e seguir fielmente o que eles queriam então isso tudo ser aprovado, de conseguir fazer aqui isso e saber da laudomia que ela gostou é a melhor parte Música 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 Você pode ir embora? Sim, sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto